E aí, empresário? E aí, empresária? Trabalho é bom, mas tirar uns dias pra dar aquela carregada na bateria, espalhecer, levar a criançada pra gastar energia e brincar bastante é essencial, não é? Pra gente dar essa sequência na nossa rotina, né? O vídeo de hoje é especialmente pra isso, com muitas opções pra relaxar a mente, descansar o corpo ou simplesmente se divertir nas águas e tranquilidade da natureza. Afinal, nem só de trabalho vive o homem. Curtir um resort bacana junto com a família é uma forma de renovar as energias pra encarar essa nossa rotina de empresário que é puxada pra caramba, né? Saber que o bem-estar físico e mental são essenciais para manter a nossa produtividade em dia? É, pode acreditar. De nada adianta você focar 110% no trabalho e esquecer totalmente de cuidar de si e mesmo da sua família. A sua agenda precisa contar com momentos de lazer também. Como eu sou um cara muito legal, separei algumas dicas de locais próximos a São Paulo para aproveitar tudo que um bom resort tem pra oferecer. Conforto, tranquilidade, segurança, boa comida e muita diversão. Porque é isso que a gente quer, né? A gente quer sair e não fazer nada, né? Só curtir. Prepara aí então a sua sunga, o biquíni, o seu maiô, o protetor solar, a mala, a porra toda e vambora. Vamos começar essa lista com opções para quem quer tranquilidade. Som de pássaros, aquele lance fazenda, sítio. Eu vou indicar pra vocês então Vila de Mantova. Isso aí. Pensa num hotel fazenda top. O Vila de Mantova fica em Águas de Lindói. Tem uma pegada mais privativa. Poucos apartamentos. É importante se programar, viu? Tá afim de passar uns dias em total tranquilidade, conforto e bem-estar com toda a família. Então vai sem erro. Ele é cercado pela natureza com vista para as montanhas e contato com fontes de água cristalina. Estância Tibainha. Esse é pra você que deseja se sentir no tradicional estilo de vida no campo. É, localizado em Nazaré Paulista, o Estância Tibainha tem bastante atividade para as crianças. É, com muita natureza, animais, estábulos, viveiro, etc. Você acorda já no clima do mundo, Bita. Tá, Daniel. E se eu quiser algo mais radical na natureza, com esportes e aventura? Temos essa opção também? Temos. Temos essa opção. Hotel Fazenda Areia que Canta. Isso mesmo, Areia que Canta. Começando pelo Hotel Fazenda Areia que Canta. Peraí, será que essa areia já participou do The Voice? Brincadeiras à parte, ele fica em brotas e a principal experiência é o contato com a natureza abundante e preservada. Lá tem atividades para toda a família. Tem tirolesa, tem passeio a cavalo, trilhas, mountain bike, piscinas, spa, comida boa e mais um monte de coisa. É uma maravilha. Clara e Ibiúna. Clara e Ibiúna, bom, o nome já diz tudo, né? Nem preciso falar onde fica em Santa Clara. Mentira, é em Ibiúna. Também rolam esportes aquáticos, trilhas, pesca, passeio de lanche, spa, tem a brinquedoteca para os pequenos e pequenas. Também e muito mais. Spa Aventura Eco Sport. Esse aqui vai para quem não quer deixar o pet em casa ou com parente para curtir umas férias. Pode levar o bichinho tranquilo porque o spa Eco Resort é total pet friendly. O resort também fica em Ibiúna. Tem uma pegada a mais para quem busca atividades esportivas como trilhas, campos de futebol, passeio de bike, stand-up paddle, caiaque e pesca esportiva. Mas também é bom para dar aquela relaxada. Pode pegar uma sauninha, piscina climatizada, tem a vila hípica, enfim, muita coisa para fazer. Tá afim de um esquema a mais para parque aquático? Então tá aí. Grande Hotel São Pedro. Então é só ir para o Grande Hotel São Pedro em Águas de São Pedro. É um espaço muito sofisticado e tem uma infra com parque aquático, health club, ó que chique. Águas medicinais, adegas e restaurantes. Hot Beach Resort. É isso aí galera, agora falei que nem um gringo, né? É um espaço pouco mais distante em relação aos anteriores que eu falei aqui. Mas para quem realmente curte um bom parque aquático, é uma excelente opção. Lá tem algumas atrações moderadas e radicais para divertir toda a família. Toboáguas, piscinas diferenciadas, mano, muita coisa. O principal diferencial de lá é a experiência de estar em águas quentes naturais. Pô, top, hein? Precisa de uma folga com a patroa? Uma viagem de alta quality para comemorar uma data especial? Vou te passar agora Lake Villas Charm Hotel & Spa. É isso aí, mano. Temos o Lake Villas Charm Hotel & Spa em amparo. Ele oferece um clima romântico, com muita tranquilidade e perfeito para casais. Rola um contato com a natureza, mas sua infraestrutura é bem moderna e sofisticada. Com acomodações confortáveis e aconchegantes. Faça a moral com a patroa, leve ela lá para dar aquela retomada. Ou se você está no começo também, vai conquistar de vez, tá bom? Fasano Boa Vista. Para finalizar essa lista com grande estilo, vou falar aqui do Fasano Boa Vista. Ele fica em Porto Feliz. Quem já ouviu falar, sabe muito bem do conforto e sofisticação, pontos garantidos aí na rede Fasano. Ele tem um cenário campestre que inspira tranquilidade e tal, né? Se quiser levar o seu pet, pode também, lá é liberado. E aí, ficou com vontade de fazer as malas? Eu já deixei as minhas prontas. Mentira, mas vou fazer. Espero que você aproveite as dicas e, claro, deixe aqui o seu comentário e a sua dica também, porque tem um monte de lugar, tá bom? Um grande abraço. Conteúdo Conecta. Seus clientes, até você.